E tá chegando a tão esperada chuva de meteoros Perseidas 2021. Essa chuva de meteoros que a gente já teve uma prévia do que ela vai produzir aí pra gente, né? Pra quem não viu, eu vou deixar no cardzinho aí em cima, de um meteoro incrível, né? Até porque essa chuva de meteoros, ela é famosa por produzir meteoros do tipo bola de fogo. E também meteoros Earth Grazer, que depois, no meio do vídeo, eu explico pra vocês direitinho o que que é. O fato é que essa chuva de meteoros já está acontecendo, na verdade, ela começou no dia 23 de julho, aí no final de julho começou essa chuva de meteoros, e ela vai até dia 22 de agosto, mais ou menos. Só que é na noite de 11 pra 12 de agosto que acontece o seu pico, ou seja, o momento em que a gente consegue observar a maior quantidade de meteoros. E essa chuva de meteoros produz aí, no mínimo, cerca de 80 meteoros por hora. Nesse ano de 2020, o pico vai cair numa noite sem lua, ou seja, a gente vai ter um céu perfeito, né? A gente só precisa torcer pra que não tenha nuvens, pra conseguir observar uma chuva de meteoros incrível. Você quer entender como que faz pra observar do quintal de casa? Tem como observar de qualquer lugar, né? Tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, qualquer lugar do globo, é possível observar essa chuva de meteoros. Além de tudo, a gente vai ter uma live aqui no nosso canal, pra acompanhar em tempo real, né? O pico dessa chuva de meteoros Perseidas. Antes de mais nada, só peço que antes, deixe o like, se inscreva aqui no canal, e ative o sininho pra receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Vamos lá então. Em primeiro lugar, como que faz, Richard, pra observar essa chuva de meteoros do quintal da minha casa? Eu vou mostrar aqui pra vocês a região do céu onde tá localizado o radiante, ou seja, o local onde os meteoros parecem se originar. Aqui a gente consegue perceber, né, que assim como o nome já sugere, a chuva de meteoros Perseidas, ela tem um radiante na constelação de Perseus. Ou seja, todos os meteoros, se você traçar o sentido inverso deles, os meteoros que vão surgir aí, o sentido inverso, eles sempre apontam, né, pra região ali da constelação de Perseus. Por isso que a chuva de meteoros é conhecida como Perseidas, tá? E por que que ela acontece? Porque um cometa chamado 109P Swift-Tuttle, ele passou por aqui, deixou uma esteira de detritos, e a Terra, sempre nessa mesma época do ano, todos os anos, atravessa essa esteira de detritos deixada por esse cometa, e aí acontece a chuva de meteoros. Na madrugada de 11 pra 12 de agosto, é quando o nosso planeta passa pela região mais densa dessa esteira de detritos. Por isso é que acontece o pico, né? Inclusive, Richard, qual que é a quantidade de meteoros, né, que a gente pode esperar? Durante o pico, de 11 pra 12 de agosto, é pelo menos aí 80 meteoros por hora, podendo chegar a cerca de 100 meteoros por hora. Essa chuva de meteoros, como vocês estão percebendo aqui, ó, o radiante, ele fica bem na região nordeste do céu, tá? Pra quem tá no hemisfério sul, e próximo do horizonte. Isso significa que, pra quem tá no hemisfério norte, ou seja, Estados Unidos, Europa, Japão, qualquer lugar do hemisfério norte, tem um privilégio pra observar essa chuva, porque a constelação de Perseus, que é o radiante, vai ganhar uma altura maior no céu. Agora, se você tá, como eu, em São Paulo, ou qualquer região, né, do Brasil aí, do hemisfério sul, você também vai conseguir observar essa chuva de meteoros. Só que a quantidade de meteoros é um pouco menor. Mesmo assim, vale muito a pena observar a chuva de meteoros perseidas, porque ela costuma produzir espetáculos não só na hemisfério norte, mas também aqui na hemisfério sul. Até porque, essa chuva de meteoros é uma das que mais produz meteoros do tipo bola de fogo, earth grazers, ou seja, o que são? Bolas de fogo são meteoros que têm um brilho muito acima do normal pra o que a gente tá acostumado a observar de meteoros. Meteoros são aquelas estrelas cadentes, entre aspas, né, aqueles riscos que a gente vê no céu aí passando muito rápido, né. O meteoro, ele pode ter um brilho muito fraquinho. Já uma bola de fogo tem um brilho de, pelo menos, equivalente aí ao planeta Vênus, mais ou menos. Então, isso já pode ser considerado uma pequena bola de fogo, mas pode ser ainda muito mais brilhante, muito maior do que isso. Outra coisa interessante também, que a chuva de meteoros perseidas, ela é conhecida por produzir earth grazers, que são meteoros, que surgem próximo do horizonte, como eu tô mostrando aqui no mouse pra vocês, e parece que eles estão escalando o céu inteiro. Na verdade, são pequenos fragmentos que vão ricocheteando na nossa atmosfera e não chegam a entrar mesmo na nossa atmosfera. Então, dá essa impressão de que eles estão escalando aí o céu, né. Muito, muito interessante mesmo. Tá, Richard, mas qual o melhor horário? O melhor horário pra observar essa chuva de meteoros é após a meia-noite, sendo o ápice mesmo por volta das duas horas da madrugada. Três horas da madrugada, então, aí fica perfeito, pra gente conseguir observar o melhor dessa chuva de meteoros. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vai estar o céu na noite de pico. Vamos lá, então, abrir o Stellarium. Prontinho, já estamos aqui com o Stellarium aberto. Pra quem tá acompanhando aí o céu noturno, né, percebeu que a lua, ela tá nascendo cada vez mais tarde, né, porque ela tá indo pra fase nova, então ela tá começando a surgir ali na direção leste do céu, bem próximo já do amanhecer, tá? Conforme a gente vai avançando os dias aqui, ó, ela vai cada vez nascendo mais tarde, até ela ficar muito coladinha ali com o sol, né, ó. O sol tá aqui, a lua tá aqui um pouquinho mais pra cima, ela vai ficando colada com o sol. Quando a gente passar do dia 9 de agosto, né, lembrando que o pico, ele vai acontecer de 11 pra 12 de agosto, aí a gente tem que voltar aqui pro horário da tarde. Vamos colocar ali pra 17 horas e olhar na direção oeste. Olha que coisa interessante. Aí a lua vai começar a surgir durante o entardecer. Vamos pegar aqui, olha ali a lua, surgindo durante o entardecer, a partir do dia 10, 11. Vamos colocar aqui no dia 11 de agosto, porque é o dia interessante pra gente, né, é o dia que a gente quer observar o pico dessa chuva de meteoros perceidas. Então, no dia 11 de agosto, às 17 horas ali no entardecer, vocês vão ver a lua na direção oeste. E um pouquinho depois, conforme a gente vai avançando o horário, a noite vai se iniciando. Vênus vai estar, inclusive, coladinha aí com a lua, né, inclusive mais uma dica aí de observação bem bacana. E aí o horário vai avançando, a lua, ela some na direção oeste. Às 20 horas, mais ou menos, ela já não vai mais estar presente nos céus, ela já vai estar se pondo, ó. 21 horas já não está mais presente nos céus. Aí a gente vai se virar na direção leste, nordeste, mais ou menos. Ali a gente vai ter Júpiter e Saturno, bem lindões ali no céu, né, Júpiter como objeto mais brilhante aí do céu nesse momento. Saturno também com brilho bem legal, só que, claro, bem abaixo de Júpiter, né, Júpiter parece um holofote de tão brilhante. E aí a gente vai avançando o horário. Quando for depois da meia-noite, a gente já pode olhar ali, né, bem na direção nordeste, mais ou menos. Está mais ou menos nessa região aqui. Aí a gente vai avançando o horário. E aqui, por volta das duas horas da madrugada, é que a gente vai estar olhando na direção. Vamos ligar aqui as constelações. Linha das constelações e nome das constelações. Pronto, Perseu. Perseu está aqui, ó, bem na direção nordeste, nascendo ali por volta das duas horas da madrugada. E a partir desse momento, a gente já tem uma chance muito, muito boa de conseguir observar vários meteoros da chuva Perseidas. Claro, antes disso pode observar? Pode, mas é mais difícil. As duas horas da madrugada, aí fica o melhor momento para quem está aqui no Hemisfério Sul. E um detalhe, né, olhando aqui para todo o céu noturno, nesse momento do dia 11 para 12 de agosto, não temos lua. Os objetos mais brilhantes que vão estar visíveis aí no céu são a estrela Canopus, a estrela Kernar, Júpiter e Saturno. Na verdade, Júpiter, né, o mais brilhante de todos que está aqui nesse momento na direção, opa, noroeste do céu, mas bem alto no céu. E a gente vai olhar aqui na direção nordeste. Tá bom? Então, essa é a dica de observação para quem quer observar aí a chuva de meteoros Perseidas do quintal de casa. Mas lembrando que a gente vai ter live aqui no canal. Outra coisa interessante é que essa chuva de meteoros ela é muito, muito antiga, já muito conhecida pelos astrônomos. Em meados de 1800, os astrônomos acreditavam ter descoberto uma nova chuva de meteoros, que era justamente a Perseidas. Mas depois de alguns estudos, eles perceberam que, na verdade, essa chuva de meteoros já era muito conhecida. Os registros mais antigos são da data de mais ou menos no ano 36 d.C., de acordo com os chineses. Então, os chineses, há mais de 2 mil anos atrás, já observavam essa chuva de meteoros. Outra coisa interessante também é que na Europa antiga, essa chuva de meteoros era conhecida como Lágrimas de São Lourenço. Por que, Richard, Lágrimas de São Lourenço? Porque ela batia bastante com o falecimento do diácono São Lourenço, que se tornou São Lourenço depois, ele foi morto pelo imperador romano Valerian. Ele foi morto em chamas, colocado em brasas, numa fogueira, e isso aconteceu no dia 10 de agosto. E aí aconteceu um outburst, ou seja, uma quantidade muito grande de meteoros acima do normal da chuva de meteoros Perseidas naquela época, no dia 11. Ou seja, os povos antigos da Europa deram o nome para essa chuva de meteoros como Lágrimas de São Lourenço, como se fossem as lágrimas mesmo do diácono São Lourenço, que teria sido morto, na época foi morto, pelo imperador romano. Então, essa chuva de meteoros é histórica, não só na Europa, como no Oriente também, já vem sendo observada na China há muitos anos atrás, mais de 2 mil anos atrás, e agora, na próxima semana, inclusive, vai cair, o pico, ele vai cair 11 para 12, vai ser de quarta para quinta-feira, a gente vai ter a chance de observar o pico da chuva de meteoros Perseidas 2021. Uma chuva de meteoros incrível, que produz muitas bolas de fogo, espero que a gente pegue várias aqui na nossa transmissão ao vivo, que inclusive, o link da transmissão ao vivo já está aqui, na descrição do vídeo, corre lá, eu vou deixar aqui também no cardzinho aí em cima, só clicar, clica, né, para ir no vídeo e clicar lá no quadradinho em definir lembrete, assim o YouTube vai te notificar com mais certeza quando iniciar a nossa live, tá bom? Que vai começar na noite de quarta-feira, 11 de agosto. Tá aí mais uma vez uma prévia aí para vocês terem uma ideia de como são os meteoros da chuva Perseidas 2021, fiquem atentos, compartilhem com os amigos, com a família, com todo mundo, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos os links estão aqui na descrição do vídeo e também vão estar no comentário fixado aqui embaixo. Não esqueçam de ativar a notificação para a nossa live que acontece aí na quarta-feira, 11 de agosto, espero que a gente consiga pegar a maior quantidade de meteoros possível, tá certo? Bom, então é isso, vejo vocês no próximo vídeo de olho na Perseidas e fui! Tchau, tchau!